Ah, então a gente vai se mudar mesmo, né? Que pena, porque também aqui é tudo desorganizado, não tem como ficar aqui. Então a gente vai se mudar daqui mesmo. Ah, então tá bom, então. Vou pegar minha mala. Agora você carrega esse, porque eu tenho que carregar outras coisas. Aqui. Mas se cura o meu, o meu é mais pesado. Aff, sempre, né, filho? Deixa eu dirigir. Tira o cinto e chegamos. Oi, pessoal, tudo bem? Você tá louco? Fala pessoal assim. Podem vir. Oi, moça, tudo bem? A gente tá vindo aqui se mudar de casa, então a gente não tá indo, entendeu? Tá bom. Podem ir. Tá bom. Deixa eu ir daqui. Calma aí, filha. Troca aqui. Podem vir. Nossa, gente. É chamada toda. Ora, que bom. Vem, Paulinho. Tô indo. Olha aí, filha. Brinquedinhas e tudo. Ela brincar. Yuppie. Yeah. Yuppie, yuppie, yuppie. Yuppie, yuppie, yuppie. Uhul. Calma aí, filha. Antes de brincar, deixa eu arrumar aqui. Pra as coisas não ir aí, tá bom? Aqui, filha. Coloca as suas coisas ali. Eba, vou... Describa. Terminei já. Brincar de carrinho. Disso. É muito legal brincar. Yuppie, yuppie. Yuppie. Joga aí pra mim. Joga pra mim. Olha. Que legal. Vou jogar pra aquela moça. Tchucu. Uhul. Eba. Tchucu. Ah, a porra não me amou. Tchucu. É a gente. É a gente. Vamos, filha. A gente chegou. Eba Nossa, a gente já chegou E deu de cara com o banheiro E as coisas Que bonito Sim Sim, é lindo isso Olha nosso quarto Filha, que lindo Que bonito Mamãe E o meu Vamos ver agora Que lindo Meu quarto, que bonito Vamos ver a cozinha Não precisa de sala Porque está uma TV no meu quarto Que linda essa casa Sim, eu amei 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 Eu amei Está todo mundo com sono Ai, principalmente eu Vou se trocar porque eu estou morrendo de som Quero dormir Nossa, filha Você nunca foi assim É verdade É verdade Eu já vou se trocar aqui também Aqui para o meu pijama Aqui Coloca o seu pijama Coloca o seu pijama Calma Estou encontrando ele aqui Prontinho Ó, filha Boa noite Boa noite, tá? Dorme com Deus Boa noite também Dorme com Deus Que Deus te abençoe Boa noite Amém 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 Vamos acordar, né? Sim Coloca a minha roupa E eu vou colocar a minha Prontinho Coloquei minha roupa Eu vou fazer o café da manhã, tá? E você pode ir vendo aqui o livro seu Senta aí Deixa eu ver Aqui o que que eu posso fazer Um pão pra ela Um pão Você vai querer pão? Não Come você Quer ovo Tá bom Tá bom Colocar aqui o pão Colocar mais pertinho Acho que assim tá bom Ai Eu sempre esqueço A frigideira Eu vou sair pra pegar a frigideira, tá? Se cuidem Ai Deixa eu cuidar ela Filha, ela tá na hora de cuidar Cara Cara Já Não, calma aí Eu já tô se trocando Pai Fica tranquilo Prontinho Pai Você é muito linda Não foi nada Continua lendo aqui Deixa eu ver Tá aqui Mais pertinho E assim Até aqui mesmo Ai Voltei Ainda bem que a gente não se mudou pro país Só foi pra uma outra casa, né? Aqui Cheguei Agora eu vou fazer aqui Deixa eu vir aqui Deixa eu colocar ali E Pegar um ovo Colocar Acender Aqui Pronto Assim tá bom Aqui Pega o ovo Deixa eu pôr na outra mão Pra eu guardar A frigideira ali Aqui Tá pronto O ovo Aqui Vamos comer Pessoal Eba Pegar meu pão Tô indo Guardar meu Guardar O meu livro Ali A gente vai ter que fazer um negocinho Pra pôr meu livro lá No nosso quarto, né? Sim Tá com uma cara Que tá gostoso, hein? Se eu Mas é claro Porque ficou muito bom Deixa eu comer Hum Que delícia Tá bom Ah, tá bom Né? Hum O que a gente faz? Ah, dá pra pôr meu livro ali em cima Sim Nossa, mãe O que é isso? Foi nada Vamos jogar então? Brincar? Não é verdade? Vamos Vamos sim Aqui Eba Tá muito divertido Brincar Yes Gente Se você quer saber a parte 2 Da historinha de Toca Life Hoje Já deixa o Seu like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações Ative o sininho De notificações Se inscreva no canal Deixe o seu like Mas enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Mua